Bem-vindos ao B de Barbaro, a gente vai falar de O Tituba, Bruxa Negra de Salém. Bom pessoal, essa edição que eu tenho aqui da Tituba é uma edição da Rosa dos Tempos que conta com a tradução da Natália Borges Polesso e vai contar a história então da Tituba, essa mulher que nasceu já de uma relação de estupro, que teve sua mãe escravizada, punida e assassinada numa idade muito jovem e que vai viver uma vida de sequenciais violências como não é em comum entre escravizados, principalmente as mulheres. A gente vai ter essa história se passando ali em Barbados, de Barbados aos Estados Unidos. A Tituba é uma figura histórica que realmente existiu, a Marise Condé pesquisou sobre ela, ainda que sejam muito escassos os resquícios históricos da Tituba, e disso eu vou falar um pouco mais pra frente, mas o que a autora Guadalupeña tenta fazer aqui é fazer uma recuperação dessa história pela boca dos povos que sofreram opressão. Então a gente tem ela crescendo e recebendo a tutoria de uma mulher nago que a ensina a mexer com plantas, a fazer chás, então conhecimento ancestral afroantiliano. E ela acaba sendo vista pela população local como essa mulher negra e bruxa, que faz feitiços, que faz bruxaria. E ela sempre sendo taxada, então, pelo olhar do outro, sempre sendo significada socialmente como a estrangeira. E isso vai se desenvolvendo até o momento em que, pelo caso das escolhas que ela fez e da sociedade em que ela vive, ela vai parar na casa do reverendo Paris. E o reverendo Paris tem filhas, sobrinhas, essas crianças começam a se comportar de forma estranha, se jogam no chão e se debatem. O médico é chamado para ver o que essas crianças têm. E como um homem da ciência, um homem respeitado, ele chega à conclusão que a única coisa que pode ter acontecido com essas crianças é elas terem sido enfeitiçadas. Nesse momento, as poucas pessoas ali que têm contato com os conhecimentos da tituba e que, inclusive, já foram beneficiados quando ficaram doentes ou algo do tipo, acabam se voltando contra ela e ela se torna, então, a primeira mulher a ser acusada de bruxaria em Salém. Depois dela, muitas outras mulheres foram, alguns homens também, mas majoritariamente mulheres. E com o desenvolver político que se dá a partir disso, o representante político acaba dando um salvo conduto para essas mulheres, perdoando-as dessa taxação. Mas a gente sabe que a forma como esse salvo conduto opera entre as mulheres brancas e negras vai ser muito diferente. E disso a tituba já sabia. Ela sempre teve consciência ao longo do livro do que a sua negritude implicava e o que a sua situação de escravizada implicava nos momentos em que ela estava nessa situação. Mas, durante essa prisão, ela vai entrar em contato com uma outra problemática, que é a própria questão de gênero. É quando ela percebe a diferenciação que está sendo feita entre ela e homens negros como o próprio companheiro dela. E como ele mesmo se aproveita dessa diferenciação e a abandona. Então, a gente tem aqui uma discussão muito interessante sobre interseccionalidade, por exemplo, e que eu acho que é feita de uma maneira bastante orgânica no livro e bastante verossímil. Mostra pra gente, na prática, como essas mulheres negras muitas vezes são abandonadas pelas mulheres brancas e pelos homens negros e ficando sozinha nesses espaços sociais em que elas estão mais marginalizadas, ali naquela base da pirâmide. A prisão e a soltura de tituba não são nem começo e nem fim da sua desgraça. A gente acompanha toda a vida dela, então, desde esse nascimento até a sua morte. E aqui a gente tem uma narrativa em que os mortos estão presentes mesmo após a sua passagem, digamos assim. Então, ela consegue conversar com a mãe, o padrasto, e essa mulher, Nagu, que a criou, mesmo em idade adulta, após a morte dos três. E ela mesma vai voltar e contar essa história pra Marise Condé. Essas duas mulheres estão separadas aí por séculos de história, mas se aproximam na sua identidade e nas suas reivindicações como mulheres negras. A Marise Condé faz um trabalho belíssimo ao trazer toda essa narrativa pela perspectiva da tituba. Ela consegue, então, permitir que a voz dessa mulher seja ouvida, ainda que num relato ficcional, como eu disse. Existem poucos registros sobre a tituba, e isso muito por uma tática de epistemicídio. Então, aquele que eu não quero, que eu não acho importante pra história, eu apago ele. Eu impeço que as outras gerações saibam quem foi essa figura. Quando a Marise Condé escreve esse livro, ela também faz um atestado político de que lado da história ela tá e quem ela acha que são as figuras importantes dessa história. E eu tô com a Marise Condé nessa. Esse livro aqui conta com um prefácio muito bonito da Conceição Evaristo, e eu queria ler um trecho dele pra vocês porque eu acho bastante significativo. Aqui diz o seguinte, A concepção de tituba por meio de um ato de violência metaforiza a povoação das Américas. Uma geografia afetiva é conclamada em todo o texto pelo rememorar da personagem na contação da sua história. A lembrança de espaços físicos, assim como a uma convocação do espaço-tempo dos ancestrais dos mortos a se intrometer a participar da vida dos vivos. A memória da escravização vivida pelos povos africanos diversas vezes é conclamada pela personagem na mediação dos sofrimentos pelos quais ela passa no presente. Barbados, como metonímia da África, lugar distante, é retomado pela memória das terras em que tituba se encontra isolada. A personagem, sujeito diaspórico, avalia as dores do presente em consonância com as dores do seu povo no passado. E, de fato, supermeria toda a obra e eu acho que enriquece muito na perspectiva de que a gente está vendo uma figura e uma representante desse povo, mas que poderia estar em muitos outros lugares do mundo passando por violências muito parecidas em razão da sua cor, em razão do seu gênero, em razão de ser sido subjugada como uma escravizada. Foi uma leitura que eu gostei muito de fazer e, uma pena que tenha demorado tanto, esse livro bombou bastante em 2018 no caso do Nobel de Literatura, né? Então, pra quem não sabe, tiveram alguns escândalos de corrupção, de questões bastante machistas dentro da academia sueca e, por isso, em 2018, eles não entregaram o Nobel. Tanto é que, em 2019, eles entregam dois prêmios, que foi o Peter Hentke e a Olga Tokarczuk, porque seria referente a esses dois anos, mas uma reunião de bibliotecários ali da Suíça selecionou obras que achavam, consideravam importantes e a escolha foi feita por votação popular. É interessante ver como a votação popular elege alguém que, nos moldes da academia, nunca seria ganhador, que a gente tem, por exemplo, até hoje a Toni Morrison como única mulher negra a ganhar o prêmio e, além de tudo, é uma mulher que fala inglês nos Estados Unidos, que é um país que tem bastante prêmios, né? A Marise Condé aqui, Guadalupeinha, ela publica o livro na década de 80 na França, então, nesse idioma, mas faz sua parte da história ali pelas periferias. Eu não acho que é um espaço a ser ignorado, pelo contrário, é um espaço a ser disputado. Se a Marise Condé tá na briga, é porque tá muito bom essa disputa. Esse ano eu sei que alguns outros livros serão lançados da autora, lembro que eram por duas editoras da Bazar do Tempo e não me lembro se é a própria Rosa dos Tempos, mas o importante é que a gente vai ter mais livros da Marise Condé pra acompanhar a obra dessa autora, pra acompanhar a obra dessa autora. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, mesmo que ela tenha sido curtinha. Eu acho que o Tituba tem muitas reviravoltas e muita coisa no enredo, mas eu não queria revelar muito. Eu fiz uma primeira versão que ficou bem mais longa, mas eu achei que eu contei tudo e eu acho que é preciso deixar um pouquinho desse sabor. Peço que vocês deixem seu like aqui no vídeo pra ajudar na divulgação dele na plataforma e também se inscrevam clicando no inscrever-se em vermelho ou na bolinha que vai aparecer com o meu rosto aqui na tela pra receber todos os conteúdos que eu produzo direto no seu feed e aproximar esse diálogo entre a gente. É isso, um beijo e até a próxima. É isso, um beijo e até a próxima.